Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Botafogo e São Paulo. É a estreia do Campeonato Brasileiro 2023. É isso aí galera, vamos com o Botafogo. Botafogo vem de vitória pela Copa do Brasil, vem aí confiante, encarando São Paulo. Que a torcida tá meio na bronca e ficou no 0x0 contra o Ituano na Copa do Brasil. E precisa aí, mostrar serviço, vamos ver quem começa bem aqui, o Brasileirão. Lembrando que hoje teremos vários jogos para você curtir e acompanhar aqui no canal. E é isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo M18, se não foi inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora. Para curtir e acompanhar todas as emoções do Brasileirão, cruzamento lá dentro. Rafael tira do jeito que dá, pressiona o Botafogo, Tietchê, vai arrisca para o gol. Carimba em cima da defesa, insiste o fogão. Carlos Eduardo tentou limpar ali a marcação, chega bem Jackson Mendes. Caleri perdeu para a Segovia, o Botafogo vem avançando, vamos ver essa troca de passes. Carlos Eduardo dividiu ali com Jackson Mendes, não conseguiu dar sequência à equipe do São Paulo. Wellington Rato, bola volta ali para a Marçal. Jogada lá pela esquerda, Vitor Sata com ela, ele tem a marcação em cima. Ele segura, toca na meia, Carlos Eduardo, girou na boa, vai bater para o gol. Trava firme para ali a marcação, insiste a equipe do Botafogo. Carlos Alberto aqui pela direita, ele segura, protege, devolve atrás. Plácido, dá com a bola, achou o Carlos Eduardo pela meia, vai tentar o giro, insiste o Botafogo, a batida para o gol. Aí a arbitragem para tudo e aponta impedimento. Posição irregular do ataque do Botafogo. Aí o goleirão Rafael. O Botafogo vem para cima, o São Paulo vai se segurando nesse comecinho de partida. Botafogo jogando em casa, com o apoio dessa torcida. Tiquinho tentou avançar, sobrou para a rolenda. Michel Araújo tenta acelerar aqui pela esquerda. Nestor está com ela, limpou bem a marcação do primeiro, achou Jonathan Caleri. Chegava firme para ali, Segovia, Cuesta. Está jogando com o Danilo Barbosa. E acelera, tentou, né, acelerar para ali a equipe do Botafogo. Mouve essa pressão na saída de bola. Aí o lançamento lá na frente. Marçal dividiu, ganha fácil para ali, a zaga do Botafogo. Carlos Eduardo vem avançando pela meia. Tem a opção pela direita e pela esquerda. Essa bola chegou no Vitor Sá. Ele ganhou na velocidade, linha de fundo, cruzamento. Olha o Tiquinho para fora. Passa por cima do gol por pouco. Não sai o primeiro. É o Botafogo em cima, é o Botafogo pressionando. E o São Paulo vai se segurando nesse 0x0. Não levou nenhum perigo ainda ao gol do Botafogo. Sobe firme por ali, Marçal. Tentou ajeitar, vem trabalhando. Danilo Barbosa. Vem na movimentação, não conseguiu dar sequência. Melhor para a zaga do São Paulo. Vixe, o Araújo segurou, dividiu. Essa bola sobra aqui para Nestor. Nestor adianta na frente para Erisson. Olha, poderíamos ter a lei do ex, hein? Erisson, ex-jogador do Botafogo. Aí eu estou aqui na frente. Tchê Tchê está com ela. Tem opção pela meia e pela direita. Abriu para Carlos Alberto na direita. Tentou encarar a marcação. Chegava bem para o Iberaldo. Perfeito zagueiro do São Paulo. E a arbitragem aponta final. É isso, galera. Final de primeiro tempo por enquanto. Botafogo 0. São Paulo também 0. Esse é o pessoal. E o São Paulo já saiu jogando. Vamos lá. Bala rolando início de segundo tempo. É o São Paulo que vem para cima. Encarando o Botafogo que teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. O jogo está em aberto. Aí o Natan, um garoto, mandou lá dentro. Buscou o Caleri. O Elton Rato devolveu para o Natan. Vem avançando o São Paulo. Michel Araújo. Carimba a defesa. Se segura o Botafogo. Jackson Mendes. O desvio. Gol. Do São Paulo. Para fazer o primeiro no Campeonato Brasileiro. Ele acreditou. Ele apostou na finalização. Com o topo de desvio no meio do caminho para atirar totalmente o goleirão do lance. É o São Paulo saindo na frente. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 você tem. Botafogo 0. São Paulo 1. É, vamos ver quem vai tomar a iniciativa. Se o Botafogo vai sentir ou não. Botafogo vai vir para cima. Joga em casa com o apoio dessa torcida. Com certeza vai atrás do resultado. O Elton Rato para a Natan. Tem Caleri pedindo. Essa bola não chegou nele. Segovia. Sai jogando aqui com o Danilo Barbosa. Tchê, 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 tchê. Quase se enrola por ali. No final deu certo. Danilo Barbosa lança lá na frente buscando o Tiquinho. Sobe firme para ali a arboleda. Ganha bem. Michel Araújo vem avançando. Tem opção pela meia. Tem Caleri pedindo. Passe na frente. Não conseguiu dar sequência. Melhor para o Botafogo. E vem avançando. Vitor Sá. Tocou para a Tiquinho. Bela bola. Tenta pressionar para ali. Arboleda. Dividiu. Sobrou. Olha essa chegada do Botafogo. Trava firme para ali a marcação. E vem avançando a equipe do São Paulo. Michel Araújo está com ela. Ninguém pressiona. Tem Caleri pedindo. Tem Ayrson também. Bola para a Jonathan Caleri. Tentou o giro. Segóvia. Perfeito. Por ali a cobertura. Aí o lançamento lá na frente. Tiquinho. Essa bola sobrou ali para o Botafogo. Beraldo. Liga a Dássio na cobertura. Fica com ela. Ataca para Michel Araújo. E já adiantou para a Erisson. A bola sobra aqui na meia. Nestor para Caleri. Caleri segurou. Devolveu. Aí perde por ali no campo de ataque o São Paulo. Vitor Sá está com ela. Com Carlos Eduardo. O Botafogo precisa vir para cima. O São Paulo vai vencendo na estreia do Campeonato Brasileiro. Galera. Hoje teremos vários jogos desta primeira rodada aqui no canal. Daqui a pouco eu trago a lista completa para vocês. Michel Araújo está com ela. E é o São Paulo que vem avançando. Caleri segurou. Nestor pediu. Bela bola. Não conseguiu abrir na esquerda. Recupera para ali o Botafogo. Jackson Mendes. Ligadaço. Tira a zaga do jeito que dá. Olha o Botafogo. É a grande chance. Arboleda perfeito na cobertura. E arbitragem a ponta final. É isso aí galera. Final de partida. Botafogo 0. São Paulo 1. Com um golaço de Jackson Mendes. Acertou um chutaço de fora da área. O São Paulo vence na estreia do Campeonato Brasileiro. Galera. É o seguinte. Hoje teremos sete jogos do Brasileirão aqui no canal. Além de Botafogo e São Paulo. Você também acompanha por aqui. Palmeiras e Cuiabá. América Mineiro e Fluminense. Bragantino e Bahia. Atlético Paranaense e Goiás. Fortaleza Internacional. Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Beleza? Amanhã teremos mais três jogos para fechar essa primeira rodada. Teremos Flamengo e Coritiba. Corinthians e Cruzeiro. Grêmio e Santos. Beleza? Tamo junto galera. Um forte abraço. Canal Rodrigo XVIII aqui. O melhor time é o seu.